Se eu te ligo, não me atende, manda um áudio, não responde Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais? Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar Madas passadas de mão, compensa as raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Madas passadas de mão, compensa as raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais? Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa em casa, que horas? Eu já pensei em te largar Madas passadas de mão, compensa as raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Madas passadas de mão, compensa as raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha roupa Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu já pensei em te largar Madas passadas de mão, compensa as raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Madas passadas de mão, compensa as raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha roupa Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Tira o chapéu pra você Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Agora torpe com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por riso não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Teste seu recado Oh Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de um sinal tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby E aí, São Paulo Aparecei no meio do pagode e ninguém entendeu nada Camisa do nivana, tênis velho e uma calça desrasgada Notei no seu olhar aquele ajogamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revela, já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? Ficou uma linha, derreteu, até pegou na mão Diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor, foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada Foi diferente, mas você curtiu, né? Aparecei no meio do pagode e ninguém entendeu nada Cheguei Camisa do nivana, tênis velho e uma calça desrasgada Notei no seu olhar aquele ajogamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revela, já tava perdendo Beijei, o beijo foi bom, né? E como a linha derreteu, até pegou na mão Diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor, foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu, até pegou na mão Foi diferente, não, né? E tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor, foi muito mais que bom E é o seguinte, São Paulo Bate na mão, manda a mão O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu, até pegou na mão Diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor, foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada Essa aqui é pra machucar o coraçãozinho de vocês, hein? Ai, meu Deus! A gente não tinha combinado isso, pronto Ah, cara, agora segura a pressão, olha só Será que é melhor agora eu ser sincero e falar Ou será que é melhor vou dar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu só em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apaixonado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar Será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu só em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apaixonado Você conhece os meus problemas Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu só em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apaixonado Tá começando a mexer comigo, Bruno Eu já te conheço, é fácil de notar Fica transparente vendo o seu olhar O que está passando na sua cabeça Estou fazendo intrigas pra nos separar Quem não me conhece não pode falar Isso é inveja, tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas pra te provar Pra te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer, pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra você Que esse amor é pra durar Pra sempre Amor, senhor Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Por você Só por você Por você Valeu a pena ter amores passado Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo Por nada Por você Eu posso ser o acostamento da estrada Por você Escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Me escondo só pra te ver aparecer Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Por você Viver por quem valeu a pena morrer Viver por quem valeu a pena morrer E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me inscrevi Eu me inscrevi Eu me inscrevi Te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fale rir E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fale rir Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Eu escrevi te amo e apaguei Eu escrevi te amo e apaguei Vem escurecer tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as outras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de papel barato, um espelho fumaçado e um recado ser Numa paixão de contos liberados, você é Julieta e eu, seu amigo Amor proibido em sigilo E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de papel barato Espelho fumaçado e um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu rameu Com a mão proibir doenças e o que quer Essa o Brasil inteiro vai cantar, hein? Solta, mãe! Você é minha mãe Que no final do tudo sou eu quem é mãe Diz a erva Diz aí, vai 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 Diz assim que sou eu Sou eu Sou eu Pra disfarçar as marcas desse nosso amor E parem por favor Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você é legal Por ti é só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Faz cinquenta vezes que você ligava Essa forçaDAYSA é com os golpes É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar Você quer timão desse lugar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais se ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia um rote acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Fico pensando o jeito de te falar Mas senti uma boa É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é coisa minha Nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia um rote acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Então fica combinado assim Obrigado! Obrigado! Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusava Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar É que acaba Deitei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contigo pra ser fiel Ontem tava eu do que eu venho em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo posto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Que não me amava Me peguei meu coração desprevido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Não, 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 não Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Tentei com o coração desprevido Tentei com o coração desprevido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh 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 Essa aqui é pra machucar o coraçãozinho de vocês, hein? Ai, meu Deus! A gente não tinha combinado isso, pronto. Ah, cara, agora segura a pressão, olha só. Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero, que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo, eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar, pode crer que meu coração está apaixonado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero, que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo, eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar, pode crer que meu coração está apaixonado Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero, que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo, eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar, pode crer que meu coração está apaixonado Eu já te conheço, é fácil de notar Fica transparente vendo seu olhar O que está passando na sua cabeça Estão fazendo intrigas pra nos separar Quem não me conhece não pode falar Isso é inveja, tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas pra te provar Pra te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Eu prometo ser fiel a você Eu prometo ser fiel a você Eu prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Avise a quem queira saber Que esse amor é pra durar Pra sempre Amor assim, ó Por você Aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Essa eu choro, hein Por você Valeu a pena ter amores passados Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo Por nada Por você Eu posso ser o acostamento da estrada Por você Escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Me escondo só pra te ver aparecer Por você Aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto sempre vale a pena Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valesse a pena morrer Só por você 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 Estou ficando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a mim A você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você Seu amor foi tão legal de mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia um rote acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, e isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Fico pensando o jeito de te falar Vai sentir magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de interminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Talvez um dia um rote acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, e isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Obrigado! Obrigado! Eu disse o Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela Amor e raiva Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Tô Se liga aí Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi Viajou por exemplo do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de papel barato Um espelho fumaçado e um recado ser Numa paixão de contos literários Você, Julieta, e eu seu rameiro O amor proibido em sigilo Solta a voz, Julieta, vai E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém 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 E no cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de papel barato Um espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você, Julieta, e eu seu rameiro Com o amor proibido Esse giro que eu soube Essa é o Brasil inteiro, vai cantar, hein? Solta a voz! Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para, por favor, por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Pra dispassar as marcas desse nosso amor E para, por favor Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 yeah O que é isso?